Os downloads passaram por muitas mudanças ao longo dos anos. Desde a década de 1990 até hoje, muitos arquivos são baixados diretamente de servidores da web que usam os protocolos FTP e HTTP. Depois dessas transferências comuns, surgiu o download via P2P, também conhecido como Peer-to-Peer. Esse sistema ficou famoso no CASA e em outros programas. Os internautas trocavam arquivos entre suas máquinas. Hoje, os downloads via BitTorrent estão bombando. Apesar de ser parecido com o P2P, esse protocolo é diferente. A troca de arquivos é feita entre os usuários de uma mesma rede. Mas nesse tipo de transferência, há um servidor central que concentra as diversas informações para agilizar o processo de troca de dados. Esses servidores são os trackers. Além disso, há um sistema de reputação que garante maiores velocidades de transferência. Quanto mais você compartilha, mais você pode baixar. Veja como funcionam os downloads por BitTorrent. Primeiro, você baixa um arquivo Torrent ou um MagnetLink de um site da web. Esse item tem informações sobre o tracker e os arquivos que serão baixados. Ao abrir o arquivo no programa de Torrent, a comunicação com o servidor será testada e os arquivos serão criados no seu disco rígido. O software de Torrent se comunica com o tracker para verificar quais computadores possuem os arquivos completos e estão disponíveis. A comunicação entre seu PC e outros é estabelecida. O download é inicializado. O tracker sempre permanece atuando na conexão para agilizar o download e indicar de quais máquinas você pode baixar o arquivo. Múltiplos segmentos de um arquivo são baixados simultaneamente. Quando sua máquina já tem parte do arquivo disponível, ela começa a enviar dados para que outros possam baixar os arquivos o quanto antes. Ao completar o download, seu PC vira parte dos seeds, que são as pessoas com os arquivos completos. O protocolo BitTorrent propõe que quanto mais você enviar os arquivos, melhores serão suas velocidades de download. Mas nem sempre isso acontece na prática. Arquivos muito populares quase sempre são baixados na velocidade máxima da conexão e itens raros têm velocidades reduzidas. Devido ao constante crescimento da base de usuários que usam este protocolo, os downloads tendem a ser cada vez mais rápidos, superando facilmente as velocidades disponíveis em servidores comuns. É interessante que você nunca fica dependente de um único servidor, portanto, as chances de baixar seu arquivo completamente são maiores. Esse foi mais um Tecmundo Explica. Até o próximo! Legenda Adriana Zanotto